Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo pra série continuar, beleza? E ela só vai continuar se vocês arrebentarem o botão de gostei aí embaixo, beleza? Então, mano, vou mandar pro amigo, pra amiga, pra todo mundo que você conhece, beleza? Então eu conto com todo mundo aí e continua a nossa aposta, galerinha. 20 mil likes no episódio de meia hora, demorou? E, galera, hoje saiu uma série nova aqui no canal, velho. Se você perdeu, vai aí no canal e confere que foi o começo da nossa série de sete pecados capitais. Então, vai no canal e confere que tá muito legal também, beleza? Então é isso aí, fiquem com o vídeo, valeu, falou e tchau! Ai, eu acordei bem cedo porque hoje eu tenho que ir lá salvar o meu filho. Eu tenho que fazer de tudo pra ir lá salvar ele, eu não posso deixar ele nas mãos do Orochimaru, do Kawaki, do Klaus Tsutsuki. Ai, o que eles querem tanto com o meu filho? Ele já tem as células dele, por que ele tá com ele? Ai, será que é por causa que eles querem que eu trabalhe com ele? Ai, o que é que eu olhei? O que é que eu olhei na frente da vila? Meu Deus! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Ai, é o Susano do Tio Sasuke. Tio Sasuke, por que você tá com o Susano a mostra assim? Eu agora estou protegendo a vila. Não importa o que vier, meu Susano vai derrotar. Mas se você ficar com o Susano 24 horas, você vai acabar com o seu chakra, Tio Sasuke. Relaxa, eu treinei muito meu chakra essa madrugada, você não tem noção. Eu usei meu Susano até dormindo. Até dormindo? Sim, meu chakra tá muito mais poderoso do que antes. Ai, meu Deus do céu. Cuidado, Sasuke, isso fica muito a mostra, mas você acha que ele protege mesmo você? É lógico que protege, Boruto. Ai, você tá bem estranho, Tio Sasuke. Desculpa, Boruto. Tá, então, hoje. Você tá voltando às antigas, por acaso? Ah, não, não, Boruto, não. Nunca. Ah, tá. Tio Sasuke, você tá muito estranho. Tá, então, ó, negócio é o seguinte, a gente vai lá agora, tá? Ahn. E a gente vai selar o Orochimaru. Eu aprendi a selar ele. Tá, mas a gente tem que esperar o Mitsuki, cadê ele? Mitsuki! Não, 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 ele vai ser só um, ele só vai ser atrapalho lá, não. Tio Sasuke, ele ajudou a gente um monte, você viu o modo de selen dele? Já falei, se ele se voltar pro pai de novo, ele vai querer ver o pai sendo selado, nunca vai se falar com ele? Não, né? Mas Tio Sasuke, ele ajudou a gente, ele ia ser muito útil pra gente. Boruto. Vai saber o que vai ter lá nos cruzinhos do Orochimaru, sei lá, vai ter o Kawaki. Boruto! Ai, que foi! Para de reclamar e vamos logo. Mas tem que esperar o Mitsuki. Que Mitsuki o quê? Vamos, para. Você não confia nele, né? Não. Mas ele ajudou a gente ontem, você viu ele enfrentando o próprio pai. Ai, meu Deus do céu, tu vai ficar esperando o quê? Tu não vai ficar esperando o Mitsuki, né? Ai, então vamos, mas meu Deus, então mas tira esse óculos pra ir. Tá bom, pronto, tirei. Nossa. Tá, o Mitsuki me falou, Tio Sasuke, que o esconderijo meio que do Orochimaru é meio que no próprio esconderijo dele. Como assim o esconderijo do Orochimaru é no próprio esconderijo dele? Tem umas passagens secretas lá, Tio Sasuke. Mentira. E você que morou lá nunca viu isso? Nunca vi isso. Tá, então vamos pra lá logo, que eu sei onde é. Vamos, 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 vamos. Vamos lá, então, vamos lá. Eu preciso salvar meu filho a qualquer custo agora. Ai, é por aqui, eu tenho certeza que é por aqui. Ai, onde é que você me levou, Boruto? Eu tenho certeza que é por aqui, é por aqui, é por aqui, Tio Sasuke. A entrada que o Mitsuki me falou. Era por aqui, calma. Ai, meu Deus. Onde, Boruto, onde? Tem alguma entrada na sua casa, é por aqui, Tio Sasuke. E deixa ele engar. Ai, não deve ser por aqui, algum lugar. Algum lugar, algum lugar, calma. Achei, achei, calma. Ele tá ali mesmo? Ele tá ali mesmo? Ele tá ali. Eu já vi vocês. Ai, não, não, não. Ele já viu, ele já viu a gente. Calma, calma, eu vou pra cima dele, eu vou pra cima dele, eu vou pra cima dele. Não, não, Boruto, Boruto. Tá, eu vou conversar com ele antes, eu vou conversar com ele antes. Tá. Orochimaru, devolve o meu filho. Eu nunca te pedi nada, me devolve o meu filho. Você acha que eu vou devolver o seu filho? Eu acho que eu nunca vou devolver. Me devolve o meu filho. Por favor, ele é meu filho, ele é uma criança só. Por favor, tenha coração uma vez na vida, por favor. Eu nunca vou fazer isso, ele é todo meu já. Ele tá vivo, pelo menos? Não sei se ele está. Você matou ele. Não, você não fez isso, eu não sei. Você matou o meu filho. Não, não. Quem sabe? Você matou ele. Você falaria se você estivesse com ele. Não, 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 não. Fica lá pra dentro, fica lá pra dentro, Boruto. Não, não, eu vou derrotar ele. Eu vou derrotar ele. Nem que seja a última coisa que eu faço na minha vida. Boruto. Ele matou o meu filho. Eu vou acabar com a vida dele. Boruto, você nunca vai derrotar ele. Eu vou acabar com a vida dele. Eu vou acabar com a vida dele. Boruto, você nunca vai derrotar ele, é impossível. Eu vou acabar com essa cobra. Nem que seja a última coisa. As experiências dele que eu vou fazer. As experiências. Não, saia, garoto. Todas as experiências que ele tá fazendo. Vindade, quebra as experiências dele. Saia, Sasuke. Todas as experiências dele. Ele não vai fazer mais nenhum clone na vida dele. Eu vou acabar com você. Eu vou acabar com você. Você matou o meu filho. Ele é uma criança só. Por que você fez isso, sua cobra? Você vai conseguir derrotar ele. Sua cobra. Sua cobra. Eu vou matar você. Eu vou matar. Boruto, entra lá dentro. Fica lá dentro. Não, eu vou acabar com ele, tio Sasuke. Eu vou acabar com ele. Você vai acabar comigo? Eu vou. Eu vou te matar. Nem que seja a última coisa que eu venha. Boruto. Tio Sasuke, eu preciso... Ele matou o meu filho. Deus do céu. Me escuta, Boruto. Fica lá dentro. Por que? Ele matou o meu filho. Fica ali dentro. Fica ali dentro. Ah, não. Isso, muito bem. Calma. Orochimaru. O que foi? Agora você não vai mais fazer suas maldades, entendeu? E como você pretende fazer isso? Como? Hein, Sasuke? Você acha que você pode me derrotar? É. Eu vou te derrotar agora, sua cobra. Sua cobra, você vai morrer, finalmente. O que você tá fazendo? Selo. Inigan. Sharingan. Tio Sasuke tá selando ele, tá selando ele. Você quer dar um certo? O que você tá fazendo? Eu aprendi muitas coisas, Orochimaru. Não importa, agora. Não importa. Todo o meu plano já está sendo concretizado. Essa cobra não merece uma atenção nossa. Acabou, tio Sasuke? Acabou. Pode vir. Você selou ele realmente? Senei. Por que você não deixou eu derrotar ele? Quer dizer, eu sou o próprio monte de Sasuke. Eu ia derrotar ele. Boruto. Boruto. Olha pra mim. O que foi? Olha. Olha pros meus olhos. Eu tô olhando pros seus olhos. Você não deve ficar maluco agora, tá? Não deve ficar tenso. Não fica nervoso, sério. Você, calma. Tira essa kurama do corpo. Tira essa vontade de raiva. Por favor, tá? Por quê? Vai, tira logo. Tá bom. Voltei ao modo normal. Isso. Agora respira. Por quê? Isso. Ó, respira. Respira muito bem. Ó, peraí. Deixa eu ver se eu tenho algum doce aqui. Não tem nada. Nenhum doce. Eu pego esse óculos aqui, pelo menos. Eu não quero esse óculos. Por que você tá fazendo isso? Bom, você tem que ficar muito alegre agora, entendeu? Porque... Não, você não deve olhar pra trás, entendeu? Não olha pra trás, sério. Não, não, Boruto. Não, não, não. Não, Boruto, não. Não, Boruto, não. Não, Boruto, não. Não, não, não. Não. É as experiências do meu filho. Olha isso. Tem até do menorzinho, até pro grande. Não, 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 não. Eu vou acabar com todas as experiências. Boruto, eu vou acabar com essas experiências. Eu vou acabar com todos vocês. Eu vou acabar com todos vocês. Vocês não são o meu filho. Vocês não são o meu filho. Parem de ter a mesma paz que ele. Boruto, Boruto. Parem de usar a mesma forma dele. Parem de usar tudo, 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 tudo dele. Vocês não são ele. Eu vou acabar com eles. Eu vou acabar com eles, o Sasuke. Vocês não são ele. Vocês nunca vão ser ele. Vocês são só uma cópia mal feita, feita por aquela cobra. Vocês não vão... Boruto! Oi, Sasuke. Você tá perdendo a razão já. Não, eu vou matar ele. Eu vou acabar com todos esses daqui. Todos esses daqui. Vão ser os últimos clones do meu filho existente. Não quero mais nenhum deles aqui. Tá. Eu vou te ajudar. Eu vou derrotar esses dois também. Mas, por favor. Se acalma, Boruto. Você vai destruir tudo ainda. Tá, eu vou acabar com esse grandão agora. Esse grandão também não merece ver. Por que ele fez de todos os tamanhos, de todos os gentes? Por que ele fez isso? Por que essa cobra fez isso com o meu filho, Sasuke? Isso são experiências erradas, Boruto. Eu tô vendo que ele é bem mais fácil do que o meu outro filho mesmo. Ele é muito mais fácil. Hazaringa! Muito bom. E só falta o último, mais pequenininho. Só que agora eu tô pensando. O que você tá pensando, Sasuke? Como é que a gente vai falar pra sarada isso? Calma. Calma. Deixa eu acabar com esse pequenininho antes. Eu já penso nisso. Eu já penso nisso. Esse pequenininho é o mais chato. Olha isso. Meu Deus. Que coisa chata. Morre logo! Não quero ver você que vai aparecer no meu filho. Nossa, ele não tira nada da vida, mas incomoda, hein? Ah, pronto. Aí, muito bom. Tá, ele realmente falou que eles mataram o meu filho, né, Tio Sasuke? Eu sei, mas... Moruto. Tio Sasuke, você sabe que ele é meu filho, né? Eu sei. Moruto. Eu não sei como, mas eu consigo sentir, Tio Sasuke. Em algum lugar... Então, ele é meu neto, eu também sinto isso. Que ele tá vivo. Eu não sei aonde, mas ele tá quase morrendo, Tio Sasuke. A gente tem que ir logo chamar todo mundo, porque... Vai saber se ele não tá morrendo. Eles tão tirando todo o chakra dele. Eu tô sentindo que eles tão tirando todo o chakra do meu filho, Tio Sasuke. Vamos logo. Vamos logo, vamos logo. Ai, eu tô... Eu tô muito confuso. Vamos logo, vamos logo. Se eles tão tirando todo o chakra do meu filho, meu filho tá morrendo. Ele tá morrendo, ele tá morrendo. Meu Deus, onde sai desse labirinto agora? Vocês têm alguma ideia onde é que ele pode estar? Não, mas eu vou seguir meu estilo, Tio Sasuke. Vou usar todo o meu estúdio a partir de agora. E eu vou acabar com todos eles de uma vez por todas.